Música A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui agora Mais um Atitude de Amor Conversando com o nosso amigo Alexandre Gomes Alexandre Gomes, o que você está achando aí Da nossa Atitude de Amor? Estou achando o máximo, né Varão? A gente tem que participar mesmo dessas atividades Promover essas atividades aqui na sociedade Para ajudar essas criançadas A alegrar a criançada, né? E estar contribuindo aí Para a gente, o crescimento, né? Da obra de Deus e contribuindo Com o atendimento ao público, né? Estou gostando de ver, a gente está trazendo bola Aqui para as crianças Nosso amigo Juselito Juselito, quer dar uma palinha aqui para nós? Fala mais um pouquinho aí A respeito da nossa Atitude de Amor A Atitude de Amor é um ato de solidariedade, né? Ao próximo, às crianças É algo que Deus mandou a gente fazer Amar o próximo E ter compaixão, ajudar, né? Suprir as necessidades deles, tá? Essa é a propósito do Senhor nas nossas vidas Eu agradeço aí Estar envolvido aí também Né? Isso aí mesmo Eu agradeço a Deus Louvo a Deus por esse momento Especial Valeu, meu Muito obrigado Juselito Fica na paz aí, ó É o Anderson Mais uma vez aí Daqui a pouco nós estamos Falando do nosso Senhor Jesus Cristo Proclamando vidas E transformando, né? Muito obrigado aí Então um bom dia para vocês E a paz do Senhor Tchau E a paz do Senhor